Obrigada, companheiro Presidente, Partido Democrático. Tô e mais mensagem, vocês secretários já partiram do CNRT, companheiro Francisco Calvoa de Gaia. Obrigado pelo protocolo. Há no respeito da minha Presidente da República, doutor Zé Ramonzoca e doutor do Ambassalino. A minha Presidente, PD, secretário-geral, ator e a dobrela de Raúl do Pico. A CPM, a estrutura da União Nacional do município, se não houver essa rua, não vai lá. Eu vou te dizer, mas vai cargar o lugar de ação. A presença é a minha comitiva. História, natureza, destino. A CPM, a presença é a minha comitiva. A CPM, a CPM, a CPM. A CPM, a CPM. A CPM, a CPM. A CPM, a CPM, a CPM. A CPM. A CPM, a CPM. A CPM. A CPM. A CPM. Como eu falo o CNRT, oi, oi. Mas bem, por cada antes, acompanha-te a presidente e a atividade de luta. Eu falo, vamos lá, o presidente, o presidente, o Brasil, 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 o Brasil. A vida é que é o corpo e azul. O corpo e azul, eu sei que eu falo, o Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil. Eu falo, não sei que eu falo assim. Eu falo sobre todo o Brasil, e o Brasil, meu presidente, o Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil. o que é que a gente não tem. A gente não pode ter mais saudades de si. A gente não tem que ter mais cuidado e a gente não tem que ter mais cuidado e ter mais cuidado porque a gente não tem que ter mais cuidado. Sim! Não tem. Se inscreva-se em todos os nossos amigos. O que você quer dizer? Porque com certeza não é que vai ter mais cuidado. O que eu quero dizer É que vocês têm que ter mais cuidado. E aí, presidente, agora a sala, a sala da sala, e aí, eu tenho companheiro de vida até ele, que é o lugar, eu não tenho um batido, serviço, qualquer altura, sempre a moto. E aí, presidente Asanati, noventa e nove, a minha história, carrega os marroma, claudistinho, a minha naerou a moto que não era. O salário. Mas, António, o que é isso? Minha secretária geral, o secretário geral. Em 2017, nós já serviço do Bukita, onde vem a marcaita orientação, nós somos bó, nós somos bó, nós somos bó, o siliu, a minha receita serviço do Bukita, significa que oito, oito, oitagô, oito, oitagô, 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 a sala, e tal, nunca vele, pisar, cateclaqueira, Então, a história que eu digo é, eu não tenho que permitir, não tenho que ser. Eu sou a equipe do governo americano. A equipe do governo juventude, eu declaro que nós somos deputados e da minha mãe, a deputada é a deputada. E o serviço é muito legal e secretário. E a mãe fala, reclama-me, deputada, bem, e está com o Efeito Forte e a Nação Forte. Ah, a mãe da minha mãe. E a mãe da minha mãe. E a mãe está louco, e eu disse, olha lá, explica. Tá, mas a mãe, eu disse, olha lá, faz a vida. Domingo, ao ser lá o serviço, vai ver serviço, e eu disse, olha lá, a mãe, eu disse, olha lá, olha lá, oi, 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 oi oi, oi! Oi, oi! OU, oi! E a segunda ronda, quase 400 mil, me vemos aqui, tá redondo. Não lembro. Mas o presidente Baturi, a Itara Clara, e o senhor D, a declaração que eles começam a ir, dia 20 de maio, 00 horas, o presidente Saen Anezan, presidente do povo tomou tempo. Olha, né, Raul, começa a rua no serviço, depois de repartir a orientação, se não bora. Começa, dia 18 de junho, Raul começa a tumbar, do município do posto, a rua civil, no município de Sulubuquira, o rim, depois de conferência, Raul Pafalela Mantuto, Balcal, Viqueque, depois Consolida, Nafate, agradece Nafate, e agradecimento, né, claro, nós vamos ser me atendidos, e movimento no buquina, no nosso partido no buquina, do partido PD. A rua está aqui na estrutura, agora, e no município, quando dá forrona, presidente, a salão, e até de Lixá, quando dá forrota no Lixá, PD, e nós é levante, a torcida no discurso, sem minha mensagem, e a Lixá, bem-a-briga, que vocês vão ser me atendidos. Não significa catacliczame, e é apajado. Boto, se eu me vejo, e tá reta, na nossa, hoje, presidente, a sanã, e a torna, começa a ruta, e da peça, ou a etã, balcá, que também conhece, bototo, ou ita, ou tudo, começa a partir do CNRT, partir do Pérez, partir do César, o movimento no buquina, e a estrutura toma, e a mandato, não é mais pouco. Também, a nossa secretária-geral, a eia competência, a tua pele, e a tua bolsa, e a carrega, e a reforção, e a tânia, e a tânia, e a tíba, ou a unha, fiar, e a tânia. E a tânia, o presidente, e a tânia, a tânia, e 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 a tânia, que acontece com o COVID-19, todo mundo está na área de educação, saúde. Hoje, agora, depois de ir na rira e estar na situação, mas isso é sorte que graças a minha fora, na empresa, a minha benedência, de todos os anos. Então, eu estou muito feliz, porque eu estou precisando, eu estou entregando a uma nação, a tua liderança, e a minha ação, que a minha ação, que a minha ação, além disso, a princípio se enoctrivo, ele sabe o que a minha ação, seu presidente, ele sabe, ele sabe o que a qualidade, o que nós vamos ter, o que nós vamos ter dignidade. Dignidade, associação da nossa, dignidade, associação da nossa. Dignidade da nossa. Dignidade da nossa. Obrigado por assistir. Estabilidade, não paz. Paz para o Timor, paz para a região, paz para o mundo. Não é sair da mãe de volta e sair da raqueta que não vai. E da outra, o México, o povo não é México. Não é, velha ser viva, o povo pode ajudar. Obrigado. Obrigada, companheira do secretário-geral do Partido CNRT. Querecimos convidados, senhoras e senhores, no companheiros congresistas Sira Roto. Tua irmã, Ita Tamaona é um momento especial no Beita Rio. Mensagem, pois e sua excelência, Presidente da República Democrática de Timor-Leste, doutor José Ramonjano. Por favor, por todas. Obrigado. Obrigado. Nações Unidas, parceiros ainda para a nutrição, educação pré-primária, Moscafei-Mosnaval, depois Marie Hilly, do Clima, Valona, da Rumião Associação Comercial Chinesa Timor, Muto Coceira, sete e tal, oito, há um arco da caminha, e a forroleta, e a corremeta, a família da, e a que a conhece, quando eu sei, pai, e Marta, que na rua, eu vou, 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 o simples e oce, e é interessante, que aquelas festas, eu sei, é uma boquera, pelo menos reunida, que é a Rio, em rua, e é, vale, sabe mais se tem a cor, vale, se é medial, se é medial, mas pouco e na rua, se é na rua, se é na rua, tem tempo português, tempo japonês, primeira vez que eu não vou, se é quanta ser minha vida, né, agora, se é, quando, australiano, se é tamo, se é simo, australiano, se é na rua, forrame, se é, mas depois, australiano, se é a rua, se é, 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 se, naquele elemento rua se comunidade, a milícia se era cara, elemento rua, e depois, uma vez estão lá, depois o acampamento milícia, a milícia se era, a milícia se era, lá eu, li, cá em, não era, meus colegas, não é, não foi, não era ruim. e depois eu estava começando a falar japonês e indonesia então eu estava falando eu estava falando eu não sei a minha história quando eu estava na primeira vez eu estava na lei quando eu estava na quarta dose eu estava fazendo a vacina portanto a terceira dose eu estava no dia de janeiro mas depois eu estava na terceira dose eu estava na terceira dose eu estava na imunidade eu não sei e quando eu estava na indonesia eu estava no problema eu estava na viagem o cacau eu estava na quarta dose a aula dele eu já adianto com a turma da lei eu estava lá mora até onde eu falo eu estava na imunidade então agora nos anos 6 feitos começa a estudar uma aula de energia para colher a nossa e rona presidente agora minha fé é que gosta rona é é discurso bom que gosta rona mas claro mas é é é e a palavra é o padre Juvito, o padre Juvito me acolhe a mamãe, a mamãe, a mamãe, é padre, eu acolhe a mamãe, Maria, eu acolhe a mamãe. A mamãe, eu acolhe a casa, é um canão. Eu vou, eu quero, desde tempo português, A gente tem que ler o livro quando eu fui ler o livro, a biografia, o vídeo, o filme antigo, e também é uma carismática, é um orador, fantástico. Eu gosto de ler o orador, eu sei, 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 O governo primeiro-ministro em Montamara em Montamara Montamara em Montamara em Montamara estrada непossessivamente lembrança de ser de ser ele não só era aifuã, que trabalhava com caretão e tinha namorada, com aifuã, com aifuã, com a namorada, namorada com aifuã, com a namorada. Lembra-me a letra. Mariano, obrigado, o Ronan e o Mono na matéria. Portanto, a vida carismática, vida eloquente, eu lhe admira. Minha, o La Sama, o complementa a mão do dia grosso. La Sama é meia ladún, o orador é mariano, mas matéria, com visão, com história. E a bolonia para o ministro estrangeiro. E a período de transição ONU, o ministro estrangeiro, e a bolonia para o vice-ministro de negócios estrangeiros. Doutor Marinho, no momento, ele é título chief minister, ministro principal, ou ministro-chefe. E a tal, o Fernando La Sama é vice-ministro. Mas depois, quando Raul, segundo o primeiro governo profissional, Doutor Marinho, dizia, minha auto-continua, tem que continuar, mas Nuda, ela representa o partido PD. Nuda independente. Então, a Sama não concorda. E a Raul participa. Primeira reunião, lembra, e a Itabó, E a Itabó, um tema elogio, para Tio Chico Cavalde. Quer dizer, nem foi o apoio da bota, nem foi as caldeiras, mas algumas foram o castro-roquilhas. O orgulho, o contente, marca a presença hoje, não é? Senhor presidente da CNR, reitor Rundio, membro do Sototo da CNRT, PD, NBGN, ao cláusico convite, imediatamente, até que assim, estava sempre fia partido de Dané. Então, uma campanha de UBAN, apoia o PD, em 2012, apoia o PD, em 2017, apoia o candidato, anoim, 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 depois até estar lá, o candidato, semana ainda antes, informa o PD. Porque a campanha da bota, assim, a cara, atropia o candidato, anoim, 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 anoim. Tem botona para elementos jovens de arantar o poem. Depois, na minha semana, ele é de preparação, nomeia António Conceição, secretário-geral. E mais que uma semana, ele é de preparação, ele aí é o orçamento do barco. Maná, o 30%, é tão 30%, 32%. Semão Xanana, ele apoia gareta do ouro. Momento na vane, momento na vane, abonando o tibxico. Apoia gareta do ouro. E em 2018, nós que há o apoio e fratidinho durante o momento, né? Acho que eu explico a razão de sair, mas o apoio é durante o momento, né? E a banca Fátio Rodoto, a teme, a apoia e fratidinho, apoia o PD. E o dia, a base na vane, a apoia não é tabá, freplinha e o PD. E a gente já vorra, e a... O CDRT, a gente nunca é tão tratado, mas o ponto, né? E a força era impossível, como não, para o equilíbrio democrático, né? O que é muito importante é que isso agradece. para o Antina Lima, Itatóia 2023, Itaré, Equilíbrio Zéida. Fred Lin, Partido de Histórico, Maíno de Movimento, ao Fondador, Fondador do ASDT, Fondador Fred Lin, ao Ré, Mambocaná na Mozaré, Itatócaré, Transição Fred Linian, História Fred Linian, que é a hóspoa do doutor heróico, quando está na Guerra Civil, no nosso clima provoca, é o Moé Atú. Temes de agosto de 1975, nessa boatida heróico de História Timorna. Portugal foi um coordenador da vida, auto-determinação depois de 400 anos, liderança, né, ano, momento de avanço, 1975, Havu, Guerras de Vírgares. Portanto, Havu, parei de 18 de agosto de 1975, Insurreição Geral Armada, nessa boatida de a carteira de Itania História. Acontece, claro, né, agora a culpa é meia, né, há boquera falhaço, momento de avanço. E depois, durante a luta, 75 a 1, estava o combate feita, forças invasoras, Timor Juan de Boqueira, mata Jefretlínia Lima. Comandante de Boqueira, mata Jefretlínia Lima. Então, luta leraão, e preocupado leraão, ou ideologia. Então, é história, avançado nha, a luta foi um cana. Então, é história, né, prisão avançado nha, humilhação. nha, nha, que tratamento, pior lheu, de Fretlínia, lá, do que, depois, viaja a carta, dada em Caboal, nha, humilhação. Portanto, mas, boa-tada parte, é história, e nha, hoje, a geração, a qual, Fretlín, está crítica lá, tem, está na história. E Fretlín, tem, que, parou, em Navarro. Se, ia ao Congresso, agora, comentava, irenei, militante, irmã Catena, se, assim, que o Congresso, apoia, reelege, ou elege, presidente da República, se apoia, muda, pessoal, pessoalmente, não se apoia. O cara, que, pede, contente que, pede, tina, o anulú, o margenê, aguenta, ah, a ligar, o dan, vai na grácia, continua, mantém. E, normais, da democracia, da rumo, o maná, de rumo, do, vale, partido, ele, o lão, ele, são, de, Inglaterra, partidos, trabalhistas, lá, com, todos, eu, ali, alemanha, a, relação, para, com, só, partido, SPD, socialdemocrata, alemanha, e, eles, são, tinha, igual, SPD, quase, partido histórico, SPD, Partido histórico, Narambo, tem essa, Willy Brandt, quase, que, na feira, concretamente, só que, agora, eleição, foi, cerrado, de, o, Mananbo, a fila vale, da, da fila vale, da governo, portanto, da rumo, e a letra, é normal, PD, tem que, pelo menos, eleição, 2023, tudo, democrata, ele, muda, chefe de estado, e, tem, tem que manar pelo menos, agora cinco cadeiras, tem que manar a Vila Valle, cinco, então. O meu então é que eu, e não é, portanto, o CNRT, o Franklin, o PD, o Partido Toro, não é, mas não é isso aí a história que lê a onda. Então, a ONG minimiza o Partido Terceiro, o DT, o PDB, o Frente Mudança, respeita-se a todos, mas a realidade política, a do 1801, uma cadeira, todo o clima, é difícil de entender isso. O Partido que exerneia tudo, o DT, o PDB, o Frente Mudança, serem intervenções e o Parlamento, o RON, a OLE, a todo sentido de responsabilidade. Mas a ONG, o Partido, o Bairro, o Partido, o Bairro, a Teteiro, mas a conseguir fazer mensagem, né, todo o BNB, para ele, traduz-votação. Então, e daí a eleição mais, né, 2023, Bairro, 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 a cara, né, dissolução do Parlamento, eleição antecipada. Eu, né, nessa comprevisão, eu meiei a um simples momento de trabalhar. E, a, mas, política dinâmica, política, novo dogma, estratégia, novo dogma. Se eu falo a estratégia, saia nessa estratégia, em vez da estratégia, sai ideologia ainda, ideologia, na ver dogma, Nessa é o general ainda, o general ainda é o plano ainda hoje, o general ainda é o general único, que é o estratega, o general ainda tem o estratega político, ainda tem o estratega operacional militar, ainda é o olho, mas há uma semana ainda, dados minha análise, minha medalha, quando há posição inimigo, quando há forças raficas, minha logística, minha emão, vale o amor hoje, minha equipamento é suficiente, já há um outro plano. E a política não é, a democracia não é, mas, além daqueles, há decisões ou um dogma ou uma emoção. E tem a realidade, agora, até janeiro, a situação quase, nesse mundo é quase normal, exceto a pandemia, exceto a Fulho e Iêmen continuam, ir à Síria continuam, Afeganistão, Estados Unidos terceiro saiu de Sinová-Tionna, mas o Fulno continua, mas, em março, tensão aumenta na ONU, 100 mil forças russas começam a cercar na Ucrânia, há uma conferência do Unido, o tema estratega da ONU e a Europa, se convida há, há uma conferência do Unido, então, o grupo dos representantes do Sinová-Tionna, depois o presidente do painel do Unido, o panel de ONU e o operação de U.N. e há uma conferência, há uma conferência, há uma conferência que Putin invadiu a Ucrânia, e há uma linguagem diplomática, estratégica, que é o Brinkmanship, mas ele foi em inglês, Brink, Brink é o precipício, que é o fato que ele tem ido, o fato que ele tem ido, e assume que a Ucrânia então já trouxe MO e bom Space Leader, ou sobre isso, então nós sentimos aqui em Brasil, por isso oPor państwo, o Inc Charles跑 conforme aosviamenteUP pouco a política, O problema para o Brinkmanship, é que Danaruma cria processos embalo até não exigada, a noite ou rala do direito, brinquente ou seja, em base então, miscalculei então, conflito acontece Putin ameaça tropa albuquina Nátula Harkvara presidente da Ucrânia Harkvara, pelo contrário se calhar a América, o Nátula e tudo tendo presente o crânio a vida tal sabe, tudo acontece catástrofe para o mundo do Tom isso é toda a pena e temor, isso é a aduncência nessa raiz a 60 consequência primeiro, pandemia a saúde pública a economia isso é aduncência então, isso é sorte que o fundo petrolífero, Ida a economia é mono mas é uma análise de matem lá dados de a Ucrânia trabalham colhiam o pastoral de Racerseiro a continuo a parte Grupo Ida e a parte Grupo Ida chairman of steering committee global leaders e Nobel laureate and global leaders for child labor and child poverty child labor and child slavery tanto ao presidente a muito com personalidades com Nulo que a Racerseiro da Grupo Ida andam reunião quase semana a semana liou o Sezum o Prêmio Nobel da Paz Índia cai lá satiá que foi na Rúne e Maio da inauguração e 200 mil 200 milhões de pessoas mono fila fábio na extrema pobreza trabalho infantil aumenta a luz e o mundo escravatura infantil aumenta a luz toda toda está na consequência guerra na Ucrânia claro a luz de uma aquela pandemia breakdown of the supply chain itatene contentor fora contentor Ulu consicina mais timor 4 mil dólares agora 13 mil depois de fora que estamos passando os indoneses aumenta aumenta e estamos iremos sendo contentor caro meu então duas de revolta colhiam mão bolsonana primeiro mão bolsonana até cerimónia posse tem cláudia tem caro bota todo para cerimónia posse são 20 de maio cláudia e de la velha cria condições que dê difícil e também dê pouco e depois razões pragmáticas eleição lá estou obtindo a ideia então estou e fulano janeiro mais né e vou ser e a fulano rap para ele são agora estou dizendo e a fulano lima fulano dezembro rássik lá lá quando o natal natal e rássik ser enfadigado mobiliza povo para o programa iname criativo atividades culturais incluindo rássik presépio viet moro léssik então dica boa fulano para rá política rá lá lá ali há o presépio depois ao cima o cara para truco mais o governo para proíbe atividades políticas partir dezembro já concorda proíbe depois a violência quando ia jogo futebol e a violência e proíbe futebol e a futebol e a violência roma é uma emoção da roma roubava é futebol humano né o re leremos estresse é futebol humano né então o proíbe que era proíbe que era futebol humano quando ia problema roma arte marcial elementos arte marcial proíbe arte marcial tirote portanto agora por exemplo se ia violência não carregue nem violência roma ralo livro ida completo com fotógrafa ida roma fotografia jovem fotógrafo ralo mao bolsonano aquele prefácio na roma 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 bolsonano no meio de roma roma da primeira indica 40 mil dólares para produção livro ida né livro ida fotográfico quando era preceptos páscoa e carnaval e mora e nero pennaval lá estava colhia prazer com arcem roma para roma e roma portanto atrapa turismo religioso turismo cultural portanto e aqui o único país e mundo que quando natal precepta o dia fato em roma todo roma portanto roma júlio novembro atividade preparando eleição depois janeiro maio maio depois a reivindica lora um dia maio né saída ferrejo cme mas acontece a maio e eleição mais importante até no futuro rai da união geração com rau larret pd nessa de número de votos pd tem rau parte integrante total processo transição completo da geração 91 pd é partida quinta vá aumenta e teria votos e teria cadeira ela tem rau parte estratégica ba ba oi claro e teria parlamento nacional dão rau na ver geração fono geração fono sim geração fono a vua que era zona 2002 a vua que era o mariano o la samba o rui araújo júlio tomás pinto e me lhe o que da rau é 2002 a nesta escola ele escola democrata escola política escola de governação e a par o o